Gente, vim passar o dia aqui com minha mãe, eu aproveitei que eu fiz aquele saque, já caiu na minha conta, vou deixar aqui pra vocês verem o saldo lá da minha conta. Eu deixei nessa conta, que não tinha nenhum dinheiro, pra todo saque que eu for fazendo e depositando lá, né? E eu tava com vontade de comer pavê de ouro branco, então já aproveitei e fiz um pedido pelo celular mesmo, no supermercado, pra eles entregarem aqui. Porque não tinha como eu ir junto com as crianças sozinha, e a minha mãe mora muito longe do mercado que eu costumo comprar. Então eu fiz o pedido, e já até chegou aqui, vou lá mostrar pra vocês as coisas que eu comprei pra gente fazer essa receita. Ó, aqui temos o Benito, tá dormindo. Ai, que coisa magotosa. Olha essas pernona. Nem vou acordar ele, porque eu vou aproveitar que ele tá dormindo pra gente já fazer a receita. E a mãe tá tomando banho, minha mãe foi dar banho nela. E aí eu já trouxe roupa pra gente tomar banho aqui, que meu banheiro ainda não terminou, tá quase. E vou mostrar aqui as coisas do mercado. Nem abri, eu vou abrir junto com vocês. Tampando aqui o endereço, né, deu R$136,20. Olha, o maracujá, como eu falei pra vocês, é pra gente fazer um suco natural, que eu tô querendo tomar, tô querendo parar de tomar refrigerante. E o morango é pra mim comer, porque, gente, eu amo morango. Tem morango lá em casa, mas eu falei, ah, já que eu tô pedindo as coisas, vou pedir um moranguinho pra mim comer aqui de tarde também. Pra receita que eu peguei aqui na internet, vai dois cremes de leite, dois leite condensado. Aí vai leite, maisena, só que já tinha aqui, então eu não comprei. Biscoito de champanhe, falou que ia 180 gramas. Só que, acho que 150 dá, né, que eu só comprei uma caixa. Eu não ia comprar mais uma caixa, só por 30 gramas. E aí 180 gramas de chocolate branco, 180 gramas de chocolate meio amargo. E ouro branco, e acho que 12 bombons só, mas aí eu comprei um pacote. Eu sempre quis comprar um pacote disso aqui, gente, mas eu nunca comprei por conta do valor, custa 50 reais. Mas daí hoje eu peguei pra fazer a receita e daí o que não usar a gente guarda e vai comendo, né. Esse é o meu bombom favorito, tirando o ferreiro. Olha, a Maite já saiu do banho, não penteou o cabelo, veio aqui ver o que eu tô fazendo. Separei aqui as coisas que a gente vai utilizar pra fazer o pavê. Que são duas leites de moça, os dois cremes de leite. Leite vai utilizar duas medidas da caixinha. Âmido de milho, bombom e essas aqui que eu já tinha mostrado pra vocês. Daí agora eu vou pegando passo a passo aqui no site. E eu vou deixar o link aqui na descrição da receita que eu tô seguindo. Pra caso vocês queiram fazer na casa de vocês também, tá. Não vai no saco de bombom, eu que quis comprar porque é o meu bombom favorito. E depois eu vou pôr num potinho em casa pra visita e tal. Pra quando alguém for em casa ter um bombonzinho, um docinho. E enfim, agora eu vou pegar o primeiro passo aqui da receita. Olha gente, o primeiro passo vai uma lata de leite condensado e duas medidas do leite condensado de leite. Eu já coloquei uma, agora eu vou pegar mais outra pra misturar aqui. E depois a gente vai usar aqui o copo pra medir que é meia xícara de âmido de milho. Gente, eu já tinha misturado tudo, só falta pôr o âmido de milho. E eu tô cortando aqui o chocolate branco enquanto ela tá mexendo no fogo pra ir engrossando. Ó, tá ali. Aí daqui a pouco tem que pôr a misturinha aqui do âmido de milho. Depois o chocolate branco. E quando desligar vai pôr uma caixinha de creme de leite. Aí depois a gente vai pro creme de chocolate preto. Terminei de cortar as duas barras de chocolate branco. 180 gramas. E ela ainda tá ali. Aí daqui a pouco põe o chocolate. E por último o creme de leite. Já tá pegando a consistência. Acho que agora eu vou colocar o chocolate já. Deixar mais um pouquinho. Aí desliga. Aí depois que desliga que põe o chocolate que tá falando na receita. Mas não cozinha um pouquinho aqui. Então vamos deixar mais um pouquinho. Aí depois que desligar adiciona o chocolate branco. E depois de 10 minutos o creme de leite. Tô seguindo bem certinho a receita. Olha que creme bonito que fica. E gostoso. Gente, já misturei o chocolate branco. Agora eu tenho que esperar 10 minutos pra acrescentar o creme de leite. Só tem um problema. Eu não prestei atenção e tinha que ser creme de leite sem soro. E esse aqui tem soro. E como ele veio de caixinha. Não tinha opção de lata lá no site. Não deu pra separar. Eu fui tentar separar. Só que não adiantou em nada. Ele era bem mais líquido, né? E eu vou usar ele assim mesmo. Com o soro. Acho que não vai dar problema. Vamos ver, né? Tomara que não. Porque eu tô com vontade de comer esse doce faz tempo. Ela colocou o plástico ali pra não criar película. E agora eu vou fazer esse outro aqui. Que é o do chocolate frito. Vamos lá. Engrossar isso aqui. E depois colocar isso aqui. Olha, gente. Já tá pronto. Lembra demais. Deve que tá uma delícia. Tô esperando dar uns 10 minutos. Pra pôr o creme de leite ali no branco. E depois é só fazer a montagem. Bem simples. E vai ficar maravilhoso. Gente. Você pode fazer com a mulher que a mulher quando ela faz bombom e ela... Ela quer desbombar bem? Então. Porque a receita que eu peguei é diferente. Eu vou pegar uns bombom. Vou cortar e vou separar. A parte branca eu vou misturar no creme branco. E a parte do meio eu vou misturar na parte preta. Mas eu não vou pôr muito. Vou pôr só um pouco. E depois vou pôr os bombom em cima. Vocês vão ver como que eu vou fazer. Calma. 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 Olha aqui a parte do meio do bombom e aqui as casquinhas. Agora eu vou misturar esse no creme preto e esse no creme branco. Gente, agora eu vou fazer a montagem do pavê e é bem simples. É o creme branco, aí pega a bolacha de champanhe, passa no leite, põe creme branco de novo, depois é o creme preto e por cima põe mais bombons. Eu vou fazer aqui rapidinho, vou tentar gravar porque eu tô sem meu tripé, tá bom? Então relevem se ficar mal gravado, mas tô tentando gravar pra vocês. Porque eu nunca gravo receita, né? Porque em casa é complicado de fazer. Mas eu gosto de gravar, é um conteúdo que eu quero trazer aqui pro canal. Só faltam alguns detalhes pra mim conseguir trazer mais receitas aqui pra vocês. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Biscoito, creme branco e o creme de chocolate e os bombons por cima. E depois, na hora que estiver pronto, a gente vai comer pra ver se ficou bom. Mas não tem nem como tá ruim, gente. Porque olha, delícia. Aqui, ó. A gente acabou de jantar, agora a gente vai comer aqui o doce e ver como que ficou, né? Ficou bom. Ó como tá esperto, gente, ó. Pode não, pode não. Pode, pode não. Ó, tá forçando a perna ali pra ir lá mexer nas flores. Vai, Bê. Eu amo mais mãozinhos. Ai, Jesus. Ainda bem que não doeu. Agora ele já distraiu, ué. Ele tava ficando com as pernas em pé aqui pra mexer lá nas flores. Ó. Vai lá, Bê. Vai? Não vai lá mais? Vai, mãe. Gente, chegamos em casa. Já tá de noite. Não gravei muito lá na casa da minha mãe, né? Porque meu tio tava lá, então eu não gosto de ficar gravando muito. Mas a gente jantou, comemos o doce. O doce tava muito bom. E vou aproveitar nesse vídeo pra mostrar pra vocês o meu banheiro. Que vocês tão me perguntando muito como que tá a reforma. Como que ele já tá, se já terminou. E tá quase terminando. Tá ficando muito bonito. E eu vou lá mostrar agora pra vocês. E, gente, vou mostrar pra vocês o banheiro. O meu tio mexeu. Já tá quase finalizando. Falta pouquíssimas coisas. Graças a Deus. Aqui por fora ainda vai ter que rebocar toda essa parte. Como vocês podem ver. Invernizar a porta. Vai passar fio ali pra fazer uma tomada. Mas, enfim. A luz era aqui. Já tá lá dentro. Tá ficando bom. Vou mostrar pra vocês. Olha, entrando aqui. Ali tá a janela. Como vocês podem ver, a gente nem tirou plástico ainda. Olha. Ainda a gente vai ter que lavar o banheiro. Porque tá todo sujo. Né? Aí aqui. Eu optei por colocar aqui pra pendurar a toalha. Vai ficar na parte dentro do box. Aqui tá o nicho. Perfeito. Maravilhoso. Com os meus produtinhos que eu amo. Tinha colocado aqui só pra ver se cabia certinho. O shampoo fica certinho. A máscara fica um pouquinho pra fora. Mas não cai. E ficou muito bonito. Amém. Aí aqui tá o chuveiro. Ainda tem que finalizar aquilo ali. Opa. Esconder aqueles fios. Por uma caixinha ali. Onde fez a laje. Vai ter que finalizar. Acho que passar gesso. Não sei direito. E trocar a lâmpada também. Colocar outro tipo de lâmpada. Aqui o suporte pro sabonete. Né? A lâmpada agora é aqui. E daí virando pra cá. Aqui meu tio fez outro ralo também. Eu nem sabia da existência disso aqui. Eu vi. Olha que finalizou. O vaso. O papel higiênico. Aqui é uma caixa de brinquedo que eu peguei pra lavar. Como vocês podem ver tá tudo sujo ainda. Porque a gente não lavou. Aqui temos uma intrusa. E aqui vai ser a pia. Falta só isso aqui. Que aí vai mandar fazer o espelho. A pia. Ali vai ser uma tomada. E depois o box aqui. E mínimos detalhes, gente. Pra finalizar. Tá ficando muito lindo. Aquela ali. Sem dúvida. Essa é uma das partes que eu mais gosto. E depois a pia. Que eu não vejo a hora de tá pronta. Pra pôr meus produtinhos. E tenho que comprar as coisas pro banheiro, né? Lixeira. As coisas novas. Mas pra vocês. Eu vou comprar tudo novo. Eu já comprei toalha. Esqueci de mostrar pra vocês. Mas vou comprar mais também. E produtinhos, sabe? Eu quero aquele porta-sabonete líquido. Aquele negócio pra pôr escova de dente. Lixeira nova. Eu quero comprar tudo novo. Também na questão de limpeza do banheiro. As coisas pra limpar o vaso. Eu quero comprar tudo novo. E aí eu vou ligar vocês junto comigo. Como vocês viram no início do vídeo. Eu fiz um saque. De uma nova plataforma que eu tô testando. Né? Já tô há alguns dias testando. E vou mostrar aqui pra vocês como que funciona. É muito boa. Tem vários jogos bem legais. E dá pra fazer uma rendinha extra. Todos os dias. A minha meta diária é 200 reais. E eu tô conseguindo todos os dias faturar. E é com esse dinheiro, né? Que eu vou concretizar as minhas coisas. Que eu queria. E eu queria tanto que a minha avó estivesse aqui. Pra ver o banheiro do jeito que tá ficando. Era muito difícil trazer ela no banheiro. Quando era aquele banheiro pequenininho. A gente tinha muita dificuldade. Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês sobre a plataforma. Gente, eu vou ensinar vocês rapidinho. Como que faz o cadastro na plataforma, tá? Clicando no link aí da descrição. Vocês vão ser direcionados direto pra esta página. Daí é só colocar o número de telefone de vocês. O e-mail. Criar uma senha. E colocar o código. Que vai aparecer aí pra vocês. E criar a conta. Depois que vocês finalizam aquela parte. Vocês vão ser direcionados pra esta página. E aí, pra começar. É só vocês fazerem um depósito. Lembrando que tem bônus. Tá bom? Eu vou fazer um depósito aqui. E vou jogar junto com vocês. Olha. Eu coloquei 100 reais. Que é 1.020. E eu vou jogar. Acho que eu vou jogar o limbo. Mas tem várias opções de jogos. Olha. Como vocês podem ver. Olha, gente. Tem esse jogo. Que você precisa chegar no número da sorte, né? O mais próximo possível. Do número que vai sair. Quanto mais próximo você chegar, né? Mais vai multiplicar o dinheiro que você jogar. Olha. Coloquei 5 reais. Vai multiplicar quase nada aqui. Se eu ganhar. Vai me render centavos. Ó. Vamos ver. Ganhei 67 centavos. Só que daí você vai mexendo. Vai pela sorte, né? Agora ganhei 9,56. Ó. É assim que joga. É esse. Olha, gente. Tava aqui fazendo jogadas, né? Já fiz uma graninha. Como vocês podem ver. Comecei com 120. Depois tem 100. Ganhei 20. E agora eu vou tentar jogar outro jogo. Esse daqui do Crash. Esse aqui é mais conhecido, né? Que é um foguetinho. Você tem que parar antes dele parar sozinho. Aí você aposta um valor. E dependendo do número que você parar. Vai ser multiplicado o seu dinheiro. Se você parar em 2,0. E você tiver jogado 5. Vai voltar 10. Vou fazer umas jogadas aqui. Só vou esperar acabar essa daqui. Perdi. Joguei 2 reais. Perdi. Agora eu vou dobrar. Jogar de novo. Até eu ganhar. Recuperar o que eu perdi ali. Perdi. Perdi de novo. Dobre. 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 Tenta parar em 2,0. Parei. Voltou 16. Ah lá, ó. Subiu. Gente, já mais que bate minha meta hoje, né? Então vou parar por aqui. Porque eu tenho medo de perder. E já vou fazer um saque junto com vocês. Pra vocês verem. Só vim aqui. E retirar. E preencher os dados. Vou preencher aqui rapidinho. E já mostro pra vocês. Gente, eu não mostrei a última parte pra vocês, né? Mas eu já confirmei o saque. Já cai na minha conta. Ontem eu fiz o saque. Era 6 horas. E foi cair meia noite. Como vocês viram no início do vídeo. Mas cai tudo direitinho. É de total confiança. E o que eu mais gostei também nessa plataforma. É que antes de você confirmar o saque. Eles mandam um e-mail de confirmação. No e-mail que você cadastrou. Eles mandam um código pra você confirmar. Que é você mesmo que tá realizando o saque. Eu achei isso muito bom, né? Uma segurança também pra gente. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso vocês tenham gostado. E queiram também entrar nessa nova plataforma. Faz uns dias já que eu tô testando. E eu gostei bastante. Tem várias opções de joguinhos. Jogos diversificados. Pra gente jogar aquele que a gente gostar mais. Aquele que a gente achar que joga melhor, né? E é isso. O link vai tá aqui na descrição. Gente, lembrando. Só entrem se vocês tiverem como entrar, tá? Porque tem a chance de ganhar e tem a chance de perder. Não vai fazer nenhuma doideira e usar dinheiro de conta. Não façam nunca isso, tá bom? E o link vai tá aqui na descrição. Se vocês gostaram do vídeo de receita e quiserem mais. Comentem aqui embaixo pra mim trazer também pro canal. Daí vocês comentem aqui embaixo. E eu tô pensando em essa semana ainda. Se não chover, né? Pegar um dia pra ir no centro e comprar as coisas que eu falei pra vocês pro banheiro. Aí se vocês quiserem que eu grave. Ou se vocês não quiserem. Enfim, vocês comentem aqui. Pra mim saber. O que vocês querem ver por aqui, tá bom? E é isso. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.